Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. E hoje o programa traz o cantor e compositor Geraldo Azevedo. Acompanhado por seu violão, o compositor pernambucano emociona o público ao passear por cinco décadas de composições. O artista é um dos maiores nomes da música brasileira e referência quando falamos da nossa querida música nordestina. Com sucessos como Dona da Minha Cabeça, Bicho de Sete Cabeças e Caravana, o show Geraldo Azevedo Voz e Violão faz a gente chegar numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, se você vier. Então vem e aumenta o som que o Todas as Bossas começa agora! Acompanhado por seu avião, o que o Todas as Bossas começa agora! Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever o tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz Meu coração me diz, fundamental é ser feliz Meu coração me diz, fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever o tempo que ficamos sós Faz a tua luz Faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz Meu coração me diz, fundamental é ser feliz 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 Que sejam feliz Que sejam felizes Meu coração me diz, fundamental é ser feliz 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 Eu vou voar Meu coração me diz, fundamental é ser feliz Meu coração me diz, fundamental é ser feliz Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Eu quero ver você Eu quero ouvir você Eu quero paz No coração Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Se você vier Pro que deve é Comigo Eu lhe prometo Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair E se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse canto de amor Se você quiser E vier Pro que deve E vier Comigo Vocês cantando Agora ouvir Vamos lá E se você vier E se você vier E se você vier E se você vier E se você vai E se você vier E se você vier E se você vier Amém. Se você vier, pro que bem vier comigo Eu lhe prometo o sol Se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair E se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse canto Esse tão grande amor Se você quiser E vier, pro que dá E vier comigo 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 E vier, pro que dá Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana É pedra de gelo Ao sol Pegelou teus olhos tão sós No mar de água clara Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana É caravana É pedra de gelo Ao sol Pegelou teus olhos tão sós No mar de água clara Caravana Caravana comigo Quem sabe Quem sabe Corra Corra, não pare, não pare, não pense demais Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana Corra, não pare, não seems demais É caravana É pedra de gelo Ao sol Pegelou teus olhos tão sós No mar de água clara Caravana 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 Só pode ser de agora, vamos lá. A paz, o amor, a verdade, presente amanhã, coração. A paz, o amor, a verdade, presente amanhã, coração. O amor, a verdade, presente amanhã, coração. O amor, a verdade, presente amanhã, coração. Não sei se foi no bonde de Santa Tereza, como podia ser, numa boutique em Copacabana. Outro chá de caridade, menina, promovido a quem de direito. Outro chá de caridade, menina, promovido a quem de direito. O seu vestido era azul, aninho, era domingo vivo. Você nem ligou pra mim, é, eu sou muito vivo. Você nem ligou pra mim, pois é, eu sou muito vivo. Te lembra, menina, do passeio do sorvete na Praça do Lido? Tu não te lembra do passeio do sorvete na Praça do Lido? Ai, 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 ô... Menina, eu te conheço, não sei de onde Menina, eu te conheço, não sei de onde Mas por incrível que pareça, sei o seu nome Menina, não sei se foi do bonde de Santa Tereza Não sei se foi do bonde de Santa Tereza Como podia ser uma bautica em Copacabana Outro chá de caridade, menina, promovido a quem de direito Outro chá de caridade, menina, promovido a quem de direito O seu vestido era azul, aninho, era domingo, vinho Você nem ligou pra mim, é, eu sou muito vivo Você nem ligou pra mim, pois é, eu sou muito vivo Te lembra, menina, do passeio do sorvete na praça do Lido? Tu não te lembra do passeio do sorvete na praça do Lido? Eu sou cantado Eu sou cantado Eu sou cantado Guimarães, Guimarães, Guimarães 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 Sete cabeças Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais E que ela não acredita Ela é bonita Bonita E que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes A força dessa beleza É que eu sinto Eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueça Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Bonita E que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Ela vem Ela vem como um carnaval Toda paixão Recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Bonita E que ela não acredita Ela é bonita É bonita E mais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes É na força dessa beleza Que eu sinto firmeza E paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita E mais E que ela não acredita Ela é bonita Bonita E que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita E que ela não acredita Ela é bonita Demais E que ela não acredita Ela é bonita Bonita E que ela não acredita Ela é bonita Demais Ela não acredita Mas ela é bonita É bonita É demais Ela é bonita Ele dá vida Que amou Brincadeira Eles se amaram De qualquer maneira De qualquer maneira De amor Vale a pena De qualquer maneira De amor Vale a pena Pena que pena Que coisa bonita Diga qual a palavra Que nunca foi dita Diga De qualquer maneira De amor Vale a pena 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 Eles partiram por outros assuntos Mas no meu canto estarão sempre junto Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena 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 Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Eles partiram por outros assuntos Mas no meu canto estará sempre junto Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale o canto Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira que eu canto e se canto Qualquer maneira me vale o canto Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor, Vera Qualquer maneira que eu canto e se canto Qualquer maneira me vale o canto Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor, Vera Aplausos Aplausos Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca E o hábito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava No gosto todo vai e vem Petrolina Juazeiro Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Petrolina Juazeiro Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Mas eu adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Adoro Petrolina Adoro Petrolina Gosto de Juazeiro Gosto de Juazeiro Gosto de Juazeiro Adoro Petrolina Adoro Petrolina Gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Mas adoro Petrolina Gosto de Juazeiro A todo mundo eu dou o piscinho Perguntando por meu bem E tendo o coração vazio Viva o coração vazio Viva a cia da piscinho Sabia vem cá também A todo mundo eu dou o piscinho Perguntando por meu bem E tendo o coração vazio Viva a cia da piscinho Sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha Segura aí vá Tem pena de Deus Sabia 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 Tem pena de Deus Sabia Diz por favor Tu que tanto andar no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia A todo mundo eu dou o piscinho Perguntando por meu bem E tendo o coração vazio Viva a cia da piscinho Sabia Vem cá também A todo mundo eu dou o piscinho 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 Perguntando por meu bem Piscinho E tendo o coração vazio Viva a cia da piscinho Sabia Vem cá também E tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena de Deus Sabia Diz por favor Sabia Sabia Vem cá também Diz por favor Tu que tanto andar no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Tem pena de Deus Sabia Diz por favor Tu que tanto andar no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Veja você Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais Desabruxou Eu não quero ver você Com este gosto de sabão Na boca Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais Desabruxou Eu não quero ver você Eu não quero ver você Eu não quero ver Veja Meu bem Gasolina vai subir de preço Eu não quero nunca mais Seu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Na cidade garantida Proibida Arranjar meio de vida Margarida Pra você gostar de mim E essas feridas da vida Margarida Essas feridas da vida Margarida Pra você gostar de mim Veja você Veja você Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais Desabruxou Eu não quero ver você Com este gosto de sabão Na boca Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais Desabruxou Eu não quero ver você Eu não quero ver Veja O bem Gasolina já subiu de preço Eu não quero nunca mais Seu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida Proibida Arranjar meio de vida Margarida Pra você gostar de mim E essas feridas da vida Margarida Essas feridas da vida Margarida Pra você gostar de mim Margarida 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 Quando a gente se encontra Cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso Tanto querer É quando a luz da saudade Assente de um jeito Se faz tanto tempo A gente não quer nem saber Agora será como sempre Eterno presente Certeza que mesmo distante Em nós resistiu Seja a lua Amanhecer Saudade vem e vai O amor é quem me levará a você Seja a lua Amanhecer Saudade vem e vai O amor é quem me levará a você Quando a gente se encontra Cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso Tanto querer É quando a luz da saudade Acende de um jeito Se faz tanto tempo A gente não quer nem saber Agora será como sempre Eterno presente Certeza que mesmo distante Certeza que mesmo distante Em nós resistiu Seja a lua Amanhecer Amanhecer Saudade vem e vai O amor é quem me levará a você Seja a lua Amanhecer Saudade vem e vai O amor é quem me levará a você Seja a lua 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 Amanhecer Saudade Saudade vem e vai O amor é quem me levará a você Eu tenho que cantar esse mestre hoje Hoje ele fazia aniversário Luiz Gonzaga E por causa do aniversário dele Foi determinado o dia do forró Então, vamos lá Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Se vejo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Me matar sem compaixão Ou pura imaginação Pra saber você me dê Se vejo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Se vejo assassino Nos seus braços de mulher Mel Eu quero mel Eu quero mel De toda flor Da rosa, rosa Rosa amarela encarnada Branca como cravo Lírio, jasmin Eu quero mel Pra mim Mel Eu quero mel Você quer mel? Quero mel de toda flor Da margarida Sempre viva, viva Gira, gira, gira Sol Se te dou mel Pode pintar perigo É E logo aqui no meu quintal Cuidado Pode pintar Formiga, viva Mel Eu quero mel É Quero mel de toda flor Colorido o sabor Do mel de toda flor Antes que o passarinho aventureiro Que beija um beijo doce Que beija um beijo doce Sabor Sabor colorido Mel Eu quero mel É Quero mel de toda flor Da açucena violeta Flor de lis Flor de láctus Flor de cactos Flor do pé de bonitinho Dália Papolha Quisatembo Só em madeiro Sereno Flor do de mandácaro Flor do de marmeleiro Flor do de catingueira Flor do de laranjeira Flor do de jatobá Tazinho, burano Paraúna Pé de cana Chique, chique Mel da cana Cana do canávia Vem me dar o mel Que eu quero me lambuzar Mel Já vou Embora Mas sei Que vou voltar Amor Não chora Que eu volto Pra ficar Amor Não chora Que a hora É de deixar O amor De agora Pra sempre Ele fica Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal Coroado Não queria O amor Em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado Amor Não chora Eu volto Um dia O rei Vé de cansado Já morria Perdido Em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia Quando eu me despedia No meu canto Eu lhe despedia Eu lhe despedia Eu lhe despedia Já vou De agora Pra sempre Ele fica Eu lhe despedia Eu lhe despedia Eu lhe despedia Eu lhe despedia Não se admire Se um dia Um beija-flor Invadir A porta da tua casa Te der um beijo Te partir Fui eu que mandei Um beijo Que é pra matar Meu desejo Faz tempo Que não te vejo Ai que saudade De você Ai que saudade De você Que saudade De você Se um dia Se um dia Você se lembrar Escreva Uma carta Pra mim Bote logo Nos correi Com frase Dizendo assim Faz tempo Que não te vejo Que é pra matar Meu desejo Te mando Um monte De beijo Ai que saudade Sem fim Ai que saudade Sem fim Que saudade Sem fim E se quiser Recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando Pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto Bebê é você Eu gosto de beber, é doce Gosto de beber, é doce Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade, é doce E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto de beber, é doce Faz tempo que não te rejo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, que saudade, é doce Ei, ei, ei Tchau, tchau E aí 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 E aí